Olá, no vídeo de hoje vamos falar a respeito das dores da alma. Uma coisa é até a dor física, uma dor de cabeça, uma pancada, um beliscão. Outra coisa são as dores da alma, que vem com o medo, com a culpa, com a mágoa, com a ansiedade, com a repressão, com a frustração, com a não aceitação, com o remorso. Quando você tem uma dor física, você toma um remédio e isso passa, um analgésico. Mas quando você tem uma dor lá na alma, é uma dor muito profunda. É por dentro, é no âmago, toca a essência do meu ser. E o que acontece? Se você não cura, não trata isso, se você não dá atenção, se você não tem um cuidado para com isso, a tendência é só aumentar. E nós vemos hoje em dia nos conceitos da psicologia, das terapias alternativas, da metafísica, onde a depressão, a ansiedade, o pânico, vem tudo com essa relação dessa dor na alma, dessa dor profunda que muitas vezes o paciente não consegue nem explicar como ele sente ou o motivo dele estar se sentindo daquela forma ou de tal patologia. Às vezes é uma dor profunda que ele não sabe nem explicar onde é. O que acontece? A gente precisa estar dando uma atenção claro ao meu passado, à minha infância, ao meu momento presente, ao estado da minha mente. É muito importante a gente estar fazendo sessões de relaxamento profundo para se desligar, se desconectar, se desvincular dessas sensações, dessa energia, dessa frequência, dessas emoções, mudando assim a percepção, procurando um entendimento mais profundo, um esclarecimento mais profundo a nível espiritual, a nível emocional, a nível mental, para estar corrigindo o físico, para estar curando essa dor profunda, essa dor interna, essa dor no âmago. É muito importante também fazer meditações para limpar. Mas o mais importante é eu estar mudando minha visão. Às vezes eu preciso mudar as minhas crenças. Às vezes eu tenho uma crença tão enraizada, tão endurecida, tão forte, de que aquilo devia ser daquela forma e aquilo não é. E aquilo me faz tão mal em ficar lutando contra isso, onde eu teria que trabalhar o que? Na aceitação. De que a vida é como ela é, as pessoas são como elas são, as situações são como elas são. E a gente precisa ter mais resiliência para lidar. Principalmente nos dias atuais, no meio dessa pandemia, onde a gente não está tendo controle sobre nada, onde é o desconhecido, nós não sabemos o que será amanhã. Eu vejo muita gente aparecendo com dores na alma. Por conta de toda essa situação que a gente está vivendo, isso está exacerbando cada vez mais. E a gente precisa trabalhar muito em relação à minha mentalidade, para trabalhar as minhas emoções, lidar melhor com tudo isso, ser mais resiliente, ter mais fé, trabalhar na minha espiritualidade, trabalhar na aceitação, trabalhar na limpeza, mas uma limpeza profunda. Igual a gente higieniza o corpo quando toma banho, a gente também precisa higienizar a mente, as emoções, as energias, para que a nossa frequência vibracional fica numa frequência mais alta, numa frequência de luz, mais iluminada, onde a gente encara as situações difíceis de uma forma mais fortalecida, mais esperançosa. Então, esse é o tema do vídeo de hoje. Se inscreva lá no meu canal do YouTube, Doutora Michele Cunha. Clica no sininho para ficar por dentro dos vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo!